Música Saudações queridos e queridas, está no ar mais um Renomaru J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia Aqui você ouvinte fica por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês É isso aí galerinha, resumão completaço da J1, J2 e também da J3 Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Fávaras, o barbudo em alegria na apresentação Comentários dele, o mito, Mr. Thiago Ricruz Só antes de começar aí com o seu boné, eu quero explicar uma situação Galerinha, vocês notaram minha ausência aí? É porque eu tive um acidente doméstico Thiagão, deixa eu contar pra galera o que aconteceu Galera, mais ou menos umas 3 semanas já Meu pescoço travou Eu não consegui fazer nada, tive uma dor insuportável Fiquei 4 dias sem dormir Fui no ortopedista E ele disse que é um acúmulo de estresse com má postura Então é aquele negócio, galera, esse aí é o mal do século Celular, telefone celular Você fica com o pescocinho quebrado ali, olhando as coisas Fica sentado no sofá, na cama, em qualquer lugar mexendo no celular Aquele pescoço torcido, né? Não façam isso Eu fiz a minha radiografia e eu tava com os músculos ali do trapézio Da nuca e da escápula ali Tudo embolado Por causa desse telefone celular E de ficar no computador, no laptop, assim Porque a gente não usa mais desktop Dificilmente as pessoas usam desktop hoje em dia E laptop também é aquela coisa Você coloca no colo, você usa na cama Você usa em qualquer lugar E isso acaba com a tua postura Então, totale o colar cervical, galera Pra vocês terem uma ideia Terceira semana de recuperação já E ainda tô podre Então, já vou explicando minha ausência E aí, Thiagão, tudo bem com você? Sentiu minha falta? Salve, salve Elias Bom dia, boa tarde, boa noite Todos nossos queridos ouvintes Querido Elias Fallers Com certeza, né? Como toda galera já viu Até como cheguei a comentar rapidamente Que você estaria ausente Por motivos particulares e também de trampo Então tá explicado aí Os motivos que a gente vem fazendo Alguns podcasts um pouco diferentes Mas é muito claro, é muito melhor Quando a gente faz junto Ter o que debater Quando eu falo sozinho é meio solitário É só passando as informações Mas a galera Tenho certeza que todo mundo Entendeu a situação E tá acompanhando a gente aí Independentemente de qualquer coisa Antes de a gente puxar a assunto do futebol Elias Já que você falou sobre esse problema aí De postura e tudo mais Isso aí O tratamento é remédio E dormir reto É isso É basicamente isso, Lema, né? É, exatamente O remédio, na verdade Ele é um tratamento só pra dor, né? Pra inibir a dor, assim Mas o tratamento mesmo É corrigir a postura Ficar reto sempre O máximo que você puder possível Deitar Fica deitado um tempo ali Com o travesseiro baixo Você deita Eu costumo fazer a piada Você deita igual defunto, sabe? Sim, reto, né? Coloca o travesseiro baixo ali Ficar reto e móvel Pra deitar de lado Pra deitar de lado Você pode colocar um travesseiro Um pouquinho maior Mas que não quebre o teu pescoço, sabe? O pescoço fique retinho, assim Na cama ali e tudo mais E é isso Pra corrigir a postura Se você vê que você Entortou um pouquinho as costas Já fica Mais reto ali E vai controlando E caso não melhore Infelizmente Fazer uma fisioterapia, né? Eu já tô melhorando Assim Espero que eu não precise Fazer fisioterapia O médico falou que Em duas semanas Eu não vou ficar 100% Eu vou ter que fazer uma física Caramba, cara Que trash, velho É Complicado Mas bem Melhoras pra você aí A galera entender Eu te fico também Como aviso pra todo mundo aí Que também Assim como nós É viciado em telefone celular Em uma postura Que eu me dormi Que nem fosse um conde drácula Realmente é muito difícil Eu não consigo Ah, é complicado Eu quero agora Dormir de lado E não consigo É muito complicado Elias, na sua ausência Aconteceu de tudo, né? É time que perdeu A chance de votar Pelo campeonato Acabou a J3 Acabou a J1 Então hoje A gente pega pra fazer Claro Mais um resumão De as rodadas, né? Que a gente acaba Não conseguindo fazer Semanalmente Mas focar Nessas partes importantes Que todo mundo Quer saber, né? Como que foi O título do Frontale O título na J3 Do Blob Então tem bastante Coisa interessante Além, né? De falar pra galera Tudo que tá rolando Na segunda divisão também Que lá tem bastante Lenha pra queimar E é também um dos assuntos Principais Do Hinomaru De hoje Meu querido amigo Elias É, a J League Dá pra dizer Que esse ano Foi o Covidão 2020 Que é uma bagunça No campeonato Tem equipes que já tem 33 jogos Outras 30 Outras 29 Outras equipes com 31 Oficialmente Nós estamos Teoricamente Oficialmente Estamos na rodada 30 Mas alguns times Já tem mais do que isso Mas antes De a gente falar Dessa rodada aí E falar do título Do Frontale Que deu aquela Ainda por cima Foi campeão Humilhando O principal concorrente Vencendo por 5x0 Eu queria que você Contasse pra galera Das rodadas Que a gente ficou devendo Que era 27, 28 E a derradeira 29 Que deu o título Pro nosso querido Frontale Belezinha Elias Então galera Pra vocês que estão Ouvindo o Hinomaru Religiosamente Todos os episódios No último episódio A gente falou Sobre as rodadas 21 até a rodada 26 Eu também Especulei um pouquinho Sobre os jogos Que acontecem no meio da semana E tudo mais E lá no dia 14 do 11 Aconteceu a 27ª rodada Da J League Conseguem resultados Os times Jogando em casa Venceu o Cerezo Por 3x1 A equipe do Sapporo Recebeu a equipe Do Sagantoso Que o jogo acabou Empatado em 1x1 Também Mesmo resultado Que acabou São Feliz Hiroshima E Yokama FC O Gamba O Sakelias No dia 14 Recebeu em casa O Vegota Sendai E tomou 4x0 Isso já mostrava Muito bem Que o 5x0 Da rodada Da última rodada Não foi assim Algo tão espetacular O Gamba Já tinha tomado Uma cacetada Algumas rodadas atrás A equipe do Yokama Alphimarinos Que perdeu bastante Força no campeonato Goleou também A equipe do Ura Reds Por 6x2 As duas equipes Estão praticamente Morrendo abraçadas No meio da tabela A equipe do Kashima Segurou um empate Bem heróico Contra a equipe do Frontalho O Kashima que chegou Muitas forças Durante essa caminhada Da segunda parte Da J League E acabou vencendo A equipe do Nagoya Por 1x0 Depois da rodada 27 A gente teve Alguns jogos Adiantados Que a gente falou Essa bagunça Dos jogos Que foram adiantados Que estavam atrasados E assim por diante No meio da semana No dia 18 A gente teve o jogo Do Frontalho E da equipe do Marinos O Frontalho Venceu por 3x1 Um resultado Muito importante Porque eu colocaria A equipe do Frontalho Com as duas mãos No título Ainda no meio da semana A gente teve também Visseu Kobe E Ura Red O jogo acabou 1x0 Para a equipe do Urawa E um outro jogo No meio da semana Foi entre Vegata Sendai E FC Tokyo O jogo acabou Em 2x2 A rodada Aconteceu no dia 18 Alguns dias depois No final de semana No dia 21 Do 11 A gente teve A 28ª rodada Com os seguintes resultados A equipe do Sapporo Venceu mais uma Dessa vez A equipe dos times Por 5x1 A equipe do Oita Recebeu o Frontalho Jogo que poderia ser O jogo do título Mas o Oita foi lá Brilhantemente Venceu por 1x0 Para a equipe do Frontalho Resultado muito importante E que surpreendeu Muita gente A equipe do Vegata Sendai Recebeu a equipe do Kashima E perdeu Pelo Kashima Por 3x1 A equipe do Kashua Rei Sol Perdeu Para o Sagantuso Por 2x1 Jogando em casa Resultado também Que praticamente Quase ninguém Acreitaria que poderia acontecer A equipe do Cerezo Perdeu Para a equipe do Sanfeso Por 1x0 O Nagoya Gambus Recebeu o Shonan E venceu Por 3x1 E para finalizar a rodada Ura Red 1 Gamba Osaka 2 Jogo que Praticamente daria Um pouco mais De talvez Alento ao campeonato Começou a especular Talvez a possibilidade Do Gamba Até conseguir bater de frente Com a equipe do Frontalho E a gente tem um campeonato Um pouquinho mais longo Não que necessariamente Alguém aclitaria Que a equipe do Frontalho Perderia o título Mas Essa vitória do Gamba Em cima do lugar Red Por 2x1 Acendeu aquela mínima Chama De a gente ter um campeonato Um pouquinho mais longo Mas aí Elias Chegou a nossa rodada Atual E a situação foi Completamente Diferente No Tudor Oak Stadium Tiagão Primeiramente aí Elogiar muito Nessa equipe Do Frontalho Que Tem sido O grande time Do Japão De 2015 Para cá Dos últimos 5 anos Sempre nas cabeças Tudo bem Que em 2016 Vacilou Mas era aquela Fórmula Maluca De campeonato Mas depois disso Só foi alegria Tudo bem Que o Marinos Acabou Quebrando a hegemonia No ano passado Com um bom time Tem um bom time A gente não pode desmerecer Mas Você falou muito bem É uma continuidade É uma constância De 2015 Para cá Que é praticamente A gente tem que dobrar As torcer Para ir com o Frontalho Lembrou muito O Kashima Ankers Uns anos atrás Com um bom trabalho É um time organizado Que soube subir Bem os seus Os piás da base O jogador da base Soube contratar Fez contratações pontuais Quando perdeu O jogador Conseguiu repor a altura É Tem feito Os dirigentes Do Frontalho Tem feito um trabalho Fantástico Assim né Porque Pense bem Ó 10 anos atrás É O Frontalho Ele Começou a ficar Mais conhecido Assim né Já tinham jogadores Na seleção Japonesa O próprio Kawashima Já estava Na seleção Tinha o Kengo Nakamura Que já tinha Subido Na seleção Também Alguns jogadores Aleatórios Do Frontalho Eram convocados De vez em quando O Minoa O nosso Minuto Terada Kurotsu Ganaha Uma galerinha Assim Então É É um Agora né Depois Aquele trabalho Ardo De você fazer A equipe Ficar reconhecida Começar a crescer Estão colhendo Muitos Muitos Frutos Né Então Foi aquele Trabalho A longo prazo Lembro que o Frontalho Ele Ficou conhecido No Brasil Em 97 Né Com aquela camisa Estilo Grêmio E tudo mais Quando conseguiu A licença É Teve dificuldades É Chegou a ser campeão Da J2 Em 99 Né Pra jogar J1 Ali No ano seguinte Teve dificuldades Caiu Subiu De novo Ficou Como aquele time Aquele famoso Time médio Do Japão Mas Isso foi mudando Eu até vou dizer Que de 2011 2012 Pra cá Esse Panorama Começou a mudar O time começou A crescer Cada vez mais E tá aí É a grande referência Do futebol Japoneio Nos últimos anos É um trabalho Muito bem feito Dos dirigentes Da equipe Do Frontale E Não tenho que falar Mal da equipe É um time impecável Com bons jogadores Com bom nível De futebol E Massacrou Amassou A equipe Do Gamba Aí No jogo Do título É Se redimindo Do ano passado Onde o Marinos Amassou O Frontale Né A chance De tiro Também É Aquela velha história Né Tiagão Os humilhados Serão exaltados O Frontale Foi humilhado Ano passado E foi exaltado Esse ano Pois é Como você falou A gente mesmo Renumarou É claro Que a gente Não esperava A gente nunca Imaginou Que o Frontale Colocaria as mãos Em três títulos Com tanta velocidade Talvez um título Ou outro Muita gente falou Que o Frontale É aquela equipe Que sempre parece Que tava um degrau Abaixo Mas podia Dar aquele salto Faltava aquele passo A mais Pra que começasse Um pouco mais competitiva Isso realmente Começou a mudar Em 2015 Pra 2016 E aí 2017 Que veio muito Mais É Muito mais encorpada A gente pode dizer assim Com tanto Em questão de reforços E tudo mais E a maioria dos jogadores Que lá passaram Ou estão na equipe São realmente Muito interessantes E obviamente Que tudo Que a equipe Que a frontale Tá fazendo Vem De uma sequência Obviamente De um trabalho Que começou Há muitos anos atrás A galera A galera acredita muito Às vezes Infelizmente Em trabalhos Relâmpagos Que dão títulos Acontece Mas um trabalho Bem feito De anos Uma hora Vai dar frutos Eu acredito Que realmente É a grande A grande coisa positiva Que o frontale Vem fazendo Dando uma olhadinha Aqui Nos últimos anos Do campeonato japonês O frontale Ele vem Tem anos ótimos Em 2012 Ficou em oitavo Um ano Vindo médio Em 2013 Ficou em terceiro Em 2014 Ficou em sexto Depois em 2015 Foi quinto Em 2016 Foi em segundo Aí depois Os dois títulos De 17 18 Foi em quarto Foi em quarto Em 2019 Quando a equipe Meio que se perdeu No campeonato Algumas lesões Algumas formações De funcionário E agora o título 2020 Então realmente É um trabalho De longo prazo Então realmente Quando acontece isso É bom a gente exaltar Porque ainda Tem pessoas Que não acreditam Num trabalho De longo prazo Acredita que você vai lá Pega um técnico caro Traz pra sua equipe E em 10 jogos O cara vai transformar Aquela equipe Em campeã E a gente sabe Que infelizmente Não é assim que funciona É uma coisa Que está enraizada Na cultura Do futebol brasileiro Isso Nesse imediatismo Exatamente A gente pode até Dar um exemplo disso No futebol brasileiro Atualmente É a própria história Do Flamengo Com o Jesus O Jorge Jesus veio Fez a equipe vencer Libertadores Ganhar brasileiro E tudo mais A equipe se manteve O treinador saiu E o trabalho A gente vê Que continua Mais assim Diferente Então será que Se fosse um trabalho Mais pensado Há 2, 3 anos Um bom contrato Com o treinador Uma ideia De formar uma equipe Vem sobre o campo Brasileiro Durante 2, 3 temporadas Poderia dar frutos Muito maiores Mas o imediatismo A troca do técnico O cara vai embora Alguns jogadores Não querem mais ficar Então assim Você percebe Que no futebol brasileiro A gente perdeu Um pouco dessa Dessa ideia De fazer um trabalho A longo prazo A gente quer tudo Para ontem Títulos para ontem É por isso Que a gente tem Um campeonato Onde a gente tem Uma média de 6 a 7 técnicos Sendo mandados embora Todo ano É complicado O Brasil é É uma bagunça Tiago Deixa eu fazer uma pergunta Para você Você imaginava Que o Kubayashi Já nessa idade Poderia fazer um campeonato Tão bom Sendo aí Um dos grandes nomes Da equipe do Frontal Ele simplesmente Depois da lesão Que ele teve Ele literalmente Se renovou Isso é verdade E é um jogador Que claro Quando alguns anos Se a gente pensar 2, 3 anos atrás Quando apareceu E todo mundo Exaltou rapidamente A possibilidade de ir Para a seleção E tudo mais Foi muito legal E tudo mais Mas ele caiu Sim de muito De nível É um jogador Que eu gosto Todo mundo sabe O jogador que eu brinco Eu tiro o saco Até vim Com esse abril De a joia No futebol japonês Lembrando muito Aquele negócio Do de bala Que é a joia Não sei o que Mas realmente Depois da lesão Eu imaginava Que a carreira Do Yuko Kubayashi Iria sim Dar uma estagnada Ou até Dar uma piorada Porque ele não Estava vindo tão bem Assim Tanto que ano passado Se a galera For lembrar Teve muitos jogos Que o Yuko Kubayashi Entrava só no segundo tempo Ele praticamente Virou um banco Na temporada passada E nessa temporada Por mais que eu ainda Acho que Também nem tem Tanta necessidade Do Yuko Kubayashi Ser esse atacante Único da equipe Insubstituível Percebe-se Que ele virou Uma peça fundamental Independentemente Se ele joga Os oito minutos Ou se ele vem do banco Então realmente Está sendo bem legal Ver esse retorno Do Yuko Kubayashi Ver que ele está Realmente se consolidando Como um jogador Muito importante Da história do frontale Talvez para a seleção Seja uma coisa Que já passou Já Que é uma seleção Muito momento E o muito do Yuko Kubayashi Não é de seleção japonesa Mas para a questão Do frontale Para aquilo que ele está Fazendo no campo O japonês Realmente De encher meus olhos De lágrima Eu que sou um muito Fã do grande Yuko Kubayashi E só passando Um panorama aqui Para o pessoal Para quem não está fazendo O frontale Já está com sua Vaguinha garantida Na CL Como campeão E existem equipes Que ainda lutam Por a vaguinha Na CL Está meio embolado Ali Tem equipes Que já tem 32 jogos Como é o caso Do Tokyo Times com 29 joguinhos Ainda Que é o caso Do Cereço Mas enfim Eu vou passar O panorama Para a galera Quem está em segundo No momento É o Gamba Com 58 Com 30 jogos Em terceiro Na Goia Com 55 Com 30 jogos Também Em quarto O Cereço O Osaka Tem 52 pontos Que inclusive Se vencer Todos os jogos Pode até Ultrapassar o Gamba E ser o vice Para vocês terem uma ideia Em quinta Está o Kashima Com 52 Com chances Também E com chances Remotas Na sexta colocação Dá para sonhar Ainda O UFC Toko Que tem 32 partidas O que pode acontecer Ele tem que torcer Para todo mundo Se ferrar E ganhar as duas partidas Que chegaria a 57 E ficaria com o terceiro lugar E a última Vaguinha ali Mas é bem provável De acontecer Mas não é impossível Porque está acontecendo Esse Covidão 2020 Não é para Cachorro mole Exatamente Lembrando a vocês Queridos Que não temos Rebaixamento Esse ano Mas nesse momento Estariam aí Na forca Thiagão O Chimes E o Sendai E o Sagan Tosco Com todas as dificuldades Sem dinheiro Remando aí A Esmo No Oceano Da J League Está longe Da Lanterna Está com 29 pontos Na 14ª colocação Quem diria Agora Uma coisa Que eu queria falar Para você Thiagão No clássico Aquela piadinha De sempre No clássico Dos Cachimas Que sapatada Que o Rei Sol Deu ali No Cachima 4x1 Rapaz Uma sapatada E assim É um negócio Que é um Assim gente Vou ser bem sério Eu só sei dois jogos Dessa rodada Dessa rodada atual Que foi o jogo Do Cachima E o jogo Do título Que aconteceu depois E o jogo Entre o Cachima O Cachima E o Cachima Rei Sol O nosso querido Cacho Rei Sol Deixa a gente Um pouco Coçando a cabeça Quando vai falar Do Zago O Zago Foi um campeonato Tão bem Melhorou tanto Veio de um Começo de ano Tão desastroso Mas É aquele negócio Quando falam Que o treinador O treinador é tudo Para a equipe Se o treinador não tem nada Mas o treinador também Não muda jogo Porque o Zago Viu o Rei Sol Jogando fora de casa Viu enfrentar o Cachima E assim Não dá a menor chance Para o time da casa Muitas vezes Principalmente depois Que sai o segundo gol A equipe do Cacho Rei Sol Parece que Não que brinca Mas que diminui o ritmo E continua ainda superior A equipe do Cachimantra Então dá um negócio Meio triste de ver Porque sai o primeiro gol Ali Um gol contra Que a bola acabou Um chute Ele fora da área Acabou pegando a bola Se não me engano Acho que foi no Leo Silva Se não me engano A bola bate Ele coloca a mão Para defender Ele chuta A bola entra Um escanteio Maluco Onde o cara Teoricamente Era para ser Uma jogada ensaiada Então o cara Lança a bola Para o cara Que está fora Da grande área O cara recebe E está todo mundo Cachima dentro da área Fazendo não sei o que Um monte de barata voa Dois, três Marcando o jogador E o cara chuta A bola bate no Leo E a bola entra Então tipo assim Mostra que A questão de marcação Do Cachima Nesse jogo Se perdeu O Olungato Toda hora recebendo A bola nas costas Vencendo facilmente Defensores Tanto que o segundo gol Praticamente mostra isso Então assim Foi um vario Do Cacharri Sol Em cima do Cachima Parece que o Cachima Parecia jogo De time de J2 Nessa partida Deixa eu perguntar Uma coisa para você Chegão O Zago Ele era um Excelente zagueiro Como é que ele consegue Cagar tanto No sistema defensivo Do time Já que era principal Era o ganha-pão dele Eu não consigo entender isso Sabe o que eu acho Também Elias Eu acho que hoje Não só no Japão Mas no futebol Como um todo Tem muito uso De ter treinador Para cada setor Então assim Eu não sei quem são Sinceramente Eu não sei o nome Dos coaches Ou dos caras Que trabalham Junto com o Zago Na parte de Organização de Zaga De movimentação Mas assim Realmente Por ele ser Ser um zagueiro Independente Se ele foi Um zagueiro De seleção brasileira Ou não De time O cara sabe Se posicionar E claro Que ele sabe Passar isso Para os jogadores Mas também Elias Eu vou te falar Para você Também Que eu Sinceramente Com todo respeito Que eu tenho Muitos amigos Torzadores do Kachima A instituição Kachima A história Mas é um sistema Defensivo Também Muito pobre Também Koizumi Inukai Nara Yamamoto Que eu não sei Como Yamamoto Ainda é titular Na equipe do Kachima É por falta De uma coisa melhor É um sistema Defensivo Totalmente Sabe O goleiro Oco Também Eu vou falar Que ele é muito Esforçado Mas assim É longe De brilhar Os olhos O Sun Quando joga Na minha opinião Demonstra Muito mais Eficácia Dentro da área Mostra muito mais Imponência No gol Do que o Oco Então assim Eu acho que o sistema Inteiro defensivo Do Kachima Não é Um sistema Defensivo A altura Do Kachima Então acho que Também não tem Muito o que fazer Na parte do Zaco É Aquela velha história Tem que trabalhar Com o que tem Sim Pra mim o Kachima Ele é médio Pra bom Do meio Pra frente Com Juan Missal Silvio Everaldo Edinha Doí Eu acho um time Legal Mas assim A par de trás Pra mim Eu pra 2021 Trocaria todo mundo Se fosse possível Fazer uma piada Bem machista Agora Então pra você O Kachima É aquela loira Peituda Que não tem É Tipo isso É bonito É legal De forma bacana Mas assim O conteúdo Não tem E é isso Praticamente Gente Quando acontece Um placar de 4 5 Como a gente vai falar Depois do jogo Do título Não tem nem muito O que falar Do jogo em si Então teve lá O gol contra Depois um gol do Lungari Depois um gol do Cristiano Que obviamente Ele venceu Dos jogadores E no final Do jogo Teve ainda Claro né Teve ali Um golzinho contra Também Uma maluquice Nos abafas Da vida Do Cachimano No segundo tempo E no finalzinho Teve um gol de pés Ainda né O Caminha Recebe a bola E tem todo O tempo Do mundo Todo o espaço Do mundo Pra entrar Pela esquerda E chapar a bola De direita E a bola morrer No canto do goleiro Do Ok Então um gol Belíssimo De ver Pra quem não assistiu O jogo Recomenda os highlights Pelo menos E foi isso né Foi uma caçapada O Lungari perdendo Várias chances de gol Então assim Foi realmente Foi uma várzea Mais um jogo Onde o torcedor do Cachima Não viu a equipe Entrar em campo E o Lungari Ele tem sido O principal jogador O cara Já fez aí É o artilheiro Da J1 Já foi muito bem Ano passado né Na J2 Também na J1 Virou o grande nome Tá aí com seus 25 gols Vai ser o artilheiro Da competição Porque O Iveraldo Tem 16 O Leandro Tem 14 O Júnior Santos Tem 13 O Cuyukubar Vai ser difícil De alcançar O Lungar E ele que já foi A principal peça Na temporada Passada No acesso né E agora Na consolidação Tem sido Principal também Não E tem um detalhe Eu não sei Se estou ficando louco Ou só esse jogo E a minha hora Está falhando comigo Mas Elias É incrível É incrível Presta atenção nos jogos Nos próximos jogos Se for ver do Cajua e Sol É incrível Como nenhum goleiro Consegue Encaixar A bola do Lungar Não sei se o cara Chuta de uma maneira Diferente Ou se é com uma potência Tão grande Pra mim parece Que o Lungar É um jogador Que tem um overall Muito maior E destoa no meio Do campeonato Na questão de finalização Porque é incrível Como todos Todos os chutes Que ele dá Ele é um perigo real O goleiro bate roupa Defende A bola acaba espirrando A bola quase entra Mas assim É incrível Como o cara Chuta tão forte Que parece realmente Que ele é um Sei lá Um atacante De Premier League Jogando a J League Realmente é incrível A diferença mesmo Da potência É O Lovai é meio nerdice Você lembra daquele joguinho Do Tsubasa Do Play 2 Que você upando O teu level Em forma de partida E tal E lembra que Tinha aqueles especiais Nível 1 Nível 2 Nível 3 Né O especial O Neo Tiger Shot Lá do Kojiro Ryuga Que era o nível 3 dele Se você acertava A sequência De botões Lá E dava aquele Ultra Aquele Ultra Boost Lá Não tinha goleiro Que pegasse a bola Nem aquele Era o Schumacher O goleiro da Alemanha Era Schumacher Ou era Miller Não lembro agora Ah não Era o Miller Era o Miller É o Miller É o Miller O goleiro Que o problema Era entre as pernas Dele Que ele tinha que fazer O movimento Que era o goleiro Mais forte Do jogo Nem ele conseguia Defender Se você acertar É uma boa analogia E tem um detalhe Já que a gente falou Nerdice Rapidamente Pra gente não sair Muito do assunto Esse jogo do Play 2 É superior Em muitas coisas Jogo do Play 4 Eu amo o jogo do Play 4 Do capitão Tsubasa Novo Mas o jogo do Play 2 Meus amigos Quem não jogou Recomendo É muito mais divertido Que o jogo do Play 4 Que você tem que ficar lá Massacrando e massacrando Pra fazer um gol No jogo do Play 2 Era bem mais nivelado Os chutes Como você defendia Com o goleiro Era bem legal Então eu recomendo Pra quem nunca jogou Esse jogo do Play 2 É um dos meus jogos Favoritos Do Playstation Que eu me divirto muito Principalmente Quando teve aquela inovação Que você podia montar O teu próprio capitão Também E seguir o modo história Com o teu próprio capitão Eu lembro que Eu montei o Kazoo Não Eu sempre montei o mesmo E é divertido demais Se não me engano Esse modo do capitão Você abre ele Depois que você dá final no jogo Aí abre essa opção Cara, é muito bom Eu joguei esse jogo Acho que finalzinho no ano passado Continua espetacular Ah, você nunca tinha jogado? Não, não Eu joguei Fiquei anos sem jogar E aí quando Ah, vai sair um novo Eu falei Pô, deixa eu relembrar Aquele joguinho lá Eu joguei pra caramba De final Todas as paradinhas E realmente Ainda é melhor Do que eu imaginava Nossa, eu lembro que eu encalhei Naquele time fictício Que tinha os irmãos lá Que dava aquele chute Do dragão Sim, sim, sim Aquele time vermelho lá Porque você demora pra upar Cara, porque o Morissaki É um goleiro muito ruim Até você conseguir upar o Morissaki Pra ele defender aquele chute Nossa senhora Meu Deus Era bem isso aí Já que a gente falou De goleiros ruins Eu não sei Se o Cachima Vai dar tempo Pro Oki upar Porque o Oki É o Morissaki Do Cachimantras Difícil 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 Esses goleiros O Sogar Rata Já era o Morissaki Do Cachimantras Que deu muito tempo E ele upou E ficou bom É Na verdade Ele upou E ficou pior É É isso aí Analogia de Capitão de Tsubasa Em jogo de futebol real Só no Rino Maroni O Mioto Tá adorando Tá adorando Deve estar amando Ou não Não sei Ou não Mas sabe quem Que é o Morissaki Da temporada O Sandai Que apesar disso Acabou vencendo A sua partida Venceu fora de casa Por 1 a 0 O que que tá acontecendo Com o Sandai Né Thiagão É Tava melhorando Tava fazendo bons campeonatos Por sorte Esse ano Não tem rebaixamento Porque o time Desandou Né Só Apenas 21 pontos Em 30 rodadas Pois é Incrivelmente Não é a pior defesa Do campeonato Mas pra você ver O Sandai Eu acho que ele entra Naquela estatística nossa Ali As de A equipe Inconstante demais Né O Sandai Há 3 rodadas atrás Né Lá Quando eu falei No comecinho da rodada 27 Fez 4 a 0 No gamba Jogando No suíta Entendeu Então tipo assim A equipe do Sandai Não tem continuidade Como você falou São pouquíssimos pontos Já tem 30 jogos Apenas 21 pontos Perdeu demais No campeonato São 17 derrotas No campeonato A única equipe Que perdeu mais Do que o Sandai É a equipe do time O que tem 18 derrotas Então assim Uma equipe que perde 17, 18 vezes Sendo que o líder Perdeu apenas 3 O ano todo Até agora Tudo bem que o campeonato Acabou Em questão de rodadas Mas até então O Frontal Perdeu 3 Enquanto tem time Que perdeu 17, 18 Então a diferença É muito grande Mas eu acho Que muito Da isso também Por realmente Um ano Onde as agas Apareceram muito mal Os jogadores Marcando mal Eu comecei A prestar atenção Que tem algumas equipes As medianas Para baixo Que é onde Quando faltava Talvez um pouco De capacidade técnica Na hora de marcação Sobrava muito Na raça Mas também Para não ter rebaixamento Essa raça Ela acaba indo muito embora Talvez Talvez A gente pode falar Também Em vez de falar Que é apenas falta de raça De algum jogador Ou outro Talvez Essa questão De ter muitos jogos No meio da semana Jogos muito seguidos Uma sequência muito grande Os jogadores Eles treinam menos Tentam descansar mais Para se recuperar Para se manter os jogos E as vezes Tem uma rotatividade Muito maior Em vários setores Então Tudo isso acaba Se você colocar Todos esses ingredientes Numa panela E mexer Dá uma campanha de bosta Então Praticamente Acontece com o Sendae E outras equipes É complicado E outra pergunta Que eu queria Fazer para você Tcherdão Será que o Shimizu A equipe do Shimizu Tem remédio Para o ano que vem É complicado O time É um dos times Interrogações Venceu na rodada Yoko Rami Aliás Yoko Rami Que também está de parabéns Essa temporada Todo mundo apostou Que seria o Lanterna Que seria o saco De pancadas Já tem 28 pontos 29 rodadas Né Tiagão Inclusive Ultrapassou aqueles 25 pontos Que eu mesmo Falei que o Yoko Rami Eu ia fazer 25 pontos Essa temporada Já está 3 acima E não está jogando feio Não É um time limitado Como todos os Que a gente está falando A equipe do Sagan É limitada A equipe do Shonan É limitada A equipe do Vergo Do Sendai É limitada A equipe do Shimizu E também a equipe Do KMFC Você vê que Mesmo perdendo Um dos jogadores Caboçando no meio Da temporada A equipe ainda conseguiu Manter um ritmo Pelo menos parecido E vem trabalhando Aquilo que tem Então assim É um campeonato Bem honesto É claro Nas últimas 5 rodadas A equipe venceu Apenas um Que foi o jogo Contra o Guiseu No meio da semana 2x1 E depois vem de um empate E agora uma derrota Nessa última rodada Mas a equipe do Yoko Rami Já fez aquilo Que tinha que fazer Passou daquela média Mínima de pontos É uma equipe Que claro Vai estar lutando Obviamente O ano que vem Na parte de baixo Da tabela Dificilmente eu acho Que vai ter um salto Tão grande assim De qualidade Mas pelo que mostrou É bem capaz Da equipe do Yoko Rami Empurrar para baixo Times que estão Mais desestruturados A gente pode dizer assim Porque a gente mostrou Alguns lampejos Bem interessantes Perdeu para a equipe Do Shimizu Mas a equipe do Shimizu Como você falou A gente não pode Muito elogiar Porque a inconstância É muito grande O Shimizu Ele vem recente De um rebaixamento Para pensar Vendo rapidamente Os últimos anos Do Shimizu Ele vem de um rebaixamento Depois ele tem Um oitavo lugar Em 2018 Que foi a sua melhor qualificação Em 2019 a equipe Ficou um pouco mais para baixo Em 2020 Pior ainda Então O Shimizu Parece que é aquela equipe Que tudo bem Caiu em 2015 Em 2016 Já voltou Conseguiu acesso Para 2017 Mas Eu acho que os problemas Da equipe do Shimizu É muito mais Do que só estrutural Eu acho que realmente É muitos e muitos anos De contratações Muito Meia boca E a equipe Acaba se apequenando Eu acho Sinceramente Que eu já começo Em 2021 O Shimizu Com um dos principais Candidatos A rebaixamento Do futebol japonês Ainda mais porque O ano que vem Vai cair um monte Então Acredito que Vai ter uma limpa Geralda De equipes Essas que a gente vive Falando todos os anos E é uma pena É uma pena Porque para quem conhece O futebol japonês Sabe que o Shimizu É um time que tem Torcida Forte Tem muita torcida Tem estádio Alimenta uma das maiores Rivalidades do Japão O clássico de Shizuoka Com o Júbilo Saiu muito jogador Foda da equipe Alex Jungo Fujimoto O Kenta Hasegawa O Oro Takahara Toda Saiu Shinji Oni Que passou por lá Teve muito jogador Muito bom Que passou O momento Ou teve uma explosão Na sua carreira No caso do Okazaki Talvez um dos mais recentes E É difícil Tem o Dambda Que é um cara Que traz Um market bom Fora do Japão Na Tailândia Onde a J-League É fortíssima Então assim Tem o Aquele Jogador Da Coreia do Norte Que passou ali Um momento Que fez um frisson Alguns anos atrás Isso Então tipo assim Não dá para dizer Que o Shimizu É uma equipe Perdida No meio do campeonato Da J-League É realmente uma equipe Que se perdeu No meio do caminho Mas tem história E tem camisa E era para ter um peso maior Coisa que infelizmente A gente não vem vendo Nos últimos anos Da história do Shimizu Inclusive teve o Morioka Que foi o capitão do Japão Na Copa No Japão Exatamente Exatamente É um time de muita história Uma pena Mas sabe o que é uma pena mesmo Tiagão? O futebol do Belmari Ah não Esse aí A gente até desanimou Cara é incrível Como o Belmari É uma das equipes Que a gente mais falava Alguns anos atrás E com o tempo A gente foi Abrindo mão Porque beleza Ganhou recentemente Aquele campeonato Em cima do Aquela O que foi que ele ganhou Em cima do A bolachinha Ganhou a bolachinha Em cima do Marien A gente falou Caramba agora vai E aí fiz aquele jogo Lembra? A gente todo animado Nossa Shonan Vai enfrentar o time brasileiro E a chance do Shonan Sabe? Mostrar que É mais do que isso Aí entra com o time reserva Toma 4 Toma 4 Do 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 aflético Então assim Sabe O Shonan É É É antítese Do time pequeno A cabeça pequena E é isso É uma pena mesmo O Shonan Também é uma história Brilhante Anos 90 Muito sofrida Em alguns momentos Mas uma equipe Que mostrava raça Que Teve a glória Quando ganhou O asiático Exatamente Um negócio incrível A segundona asiática Um negócio incrível Para a história da equipe Mas assim O Shonan Nunca conseguiu Montar uma equipe Para lutar De igual para igual Na J1 Uma equipe Na J2 Já né Foi soberana Em alguns momentos Quando acabou caindo Mas A equipe do Shonan Na primeira divisão Nunca Nunca brilhou os olhos De nenhum torcedor Sempre aquela equipe Que está lutando Sempre por baixo Que ganha em casa E as vezes O torcedor fica Feliz E é uma pena Que sabe o que parece Elias Parece que a equipe Que o torcedor do Shonan Aprendeu A se contentar com um pouco Venceu o Dukam UFC Pô bacana Nossa Venceu 3 seguidas Venceu Venceu o Kobe Venceu o Marinos E venceu O Jokam UFC Beleza Mas lutar Por um campeonato Que é bom Não precisa A gente está acostumado Com esse pão Essas migalhas De pão Coisa que realmente A equipe do Shonan Tinha que querer Muito mais Da sua vida E da sua história Que também É muito triste Falta falarmos Dessa rodada Da Tartaruguinha Que perdeu Em casa Para o Cereço Que está aí Em crescente No campeonato Lembrando que O Cereço Dos times Que sonham Com a vaga na CL É que menos Tem partidas Tem 29 jogos Então Tem 5 jogos Para somar ponto Ainda E pode Como eu falei Anteriormente Pode tirar Essa vaguinha Do Gamba Com o vice campeonato Elias Antes de a gente Falar Do Cereço Eu quero que você Fale o seguinte Qual que é a sua Opinião Sobre O Oita Ele veio Com uma temporada 2018-2019 Muito positiva 19 nem tanto Como 2018 Tudo mais Mas 2020 Parece que a gente Voltou à realidade É isso mesmo O Oita Ele teve um Lampejo Ali Mas agora A realidade é essa Mesmo É isso Que dá para esperar De 8 em 2021 Uma equipe De 12 para baixo Teve um campeonato Espetacular Ano passado Sem sombra de dúvidas Mas é realmente O sonho acabou Voltou ao normal Está até bem No meio da tabela Né Tiagão A gente achou Que com As saídas Dos jogadores Principais As outras equipes De time Iam cair demais O Oita Fez um campeonato Legal Vamos ver Para o ano que vem Como é que vai ser O famoso Matador Vai ser um matador Ano que vem Perdeu muitas peças Interessantes Jogadores que saíram Obviamente Para os jogadores bons As equipes grandes Vão lá e safam Rapidamente Alguns contratos Que acabaram Também na temporada Então é Meio complicado Você falou sobre A equipe do Cereço Só para os Cereço Só para os Cereço De plantão Ficarem atentos Dos últimos Cinco jogos Do Cereço Três deles São em casa Ele vai jogar Contra a Yokohan FC Em casa Vai jogar Fora contra o Sapporo Aí vai ter Dois jogos Seguidos em casa Contra Rei Sol E contra Sagantoso E no dia 19 do 12 Encerra suas atividades Na temporada 2020 Jogando fora de casa Contra a equipe Do Kashima Antunes Então ou seja O último jogo É um jogo direto Em questão de pontuação Então Se a equipe do Cereço Quer realmente Essa bagada CL A chance agora O caminho É meio tempestuoso Tem Kashima Tem Rei Sol Tem o Yokohan FC Que pode ser Um pouquinho mais chata Mas sim Dá para falar Que dá para Implacar três vitórias Nesse caminho Então seria nove pontos Dá para tentar Dois empates E ainda acabar Muito bem o campeonato Se jogar certinho Se jogar certinho Você falou tudo Lembrando que Tem os jogos Que fecham a rodada Que O Nagoya Enfrenta a equipe Do Goita Nagoya Que precisa Somar pontos Para não Sentir ameaçado Pelo Cereço Pelo Kashima Tiago Lembrando que O Nagoya Está em terceiro Nesse momento Com 55 Vai ter uma folguinha Melhor Se vencer E fechando a rodada Temos Hiroshima E Saporu Que realmente Só cumprem Tabela Olha só Então é isso Algumas equipes Para cumprir Tabelas É o que tem Agora Elias O que todo mundo Quer saber Não teve jogo Foi um massacre E frontale campeão Não tem muito O que falar Que você resumiu Foi um massacre Foi a humilhação Nossa senhora Eu não sei Quem que Enterrou um sapo Em suíta Será que foi o minhoto Que mandou Você sabe Você sabe Que os chineses Estão com mania De mandar A sementinha Para o mundo Inteiro Você já ouviu Falar dessa notícia Não Não Do que Que é isso Você não sabe Disso Eu estou Por fora O chinês Chegam os pacotes Da China Aleatório Para as pessoas E dentro Desses pacotes Tem umas sementes Semente de planta Mesmo E ninguém sabe Do que se trata Essas sementes É aconselhável Você chamar O órgão De saúde O órgão Do meio ambiente Para fazer análise Estudar planta E tal Mas tem pessoas Que pegam e plantam Ou jogam fora Nem no lixo Você pode jogar isso Porque pode Acabar dando Um desastre ambiental Mas você não estava Sabendo disso Não Eu vou ter Pesquisar Para a gente Debater Mais sobre Que assunto Aleatório É bem aleatório Eu vou chegar lá Desses pacotes Chineses De sementinhas Eu acho Que algum Chinês maluco Mandou esse pacote Lá Para algum Para algum Pedreiro Lá Que fez a obra Do estádio Do suíta E esse pedreiro Plantou lá As sementinhas No solo Prontou Para nunca mais Quer ser nada Para nunca mais Quer ser nada É Porque olha A vida do Gamba Desde que o estádio novo Ficou pronto Que era para ser Uma revolução Exato E virado Uma dor de cabeça E assim Se o suíta Tomou 4 do sendai Se fosse o suíta De jogo do frontage Teria acabado Dez Virar 5 Acabar 10 Porque realmente Só para a galera Que não viu o jogo A equipe do frontage Viu por 5 a 0 Com gols De Leandro Damião Os 22 minutos Exatamente 3 do grande Yenaga Aos 45 49 E aos 33 E no final das contas O Gamba Conseguiu tomar Para fechar o cachorro Aquele último prego Torto Que você não quer nem trocar Tomou Um gol Do Manabuzinho Saito O velocista Caraca Um gol do Manabuzinho Realmente Gamba E detalhe O Gamba É o segundo colocado Se o primeiro Dá 5 a 0 No segundo colocado É porque realmente O Frontale Está em um outro nível Eu não vou falar Outro patamar Que essa palavra Acabou muito desuso Um negócio muito vergonha Aqui no Brasil Mas assim A equipe do Frontale Está jogando Outro campeonato E parece que está Todo mundo jogando Uma J2 Paralelo em 2020 Só o Frontale Está jogando J1 E é isso 5 a 0 Campeão Kengão levantando Mais uma vez O seu troféu O último Já que o Nakamura Se aposenta Encerrando com estilo Exato Com estilo Merecidamente Ienaga Metendo 3 E Manabuzinho Fazendo o seu gol Manabuzinho faz um gol Um, dois gols por ano Está fazendo a sua cotinha De gols por ano Para se manter em 2021 Na equipe do Frontale Logo no melhor jogo Mas é isso O Manabuzinho A gente fala brincando E tudo mais Mas assim É um outro É outro personagem Também Que quando ele saiu do Marino A gente fala assim Poxa, o Manabuzinho Ele vai lá para ser banco Vai durar uma, duas temporadas Ele está durando há muito tempo Na equipe do Frontale E assim Se ele não é mais Aquele titular absoluto Ele é o cara Que entra no segundo tempo É o cara que cola Que entra ali Para dar um Para dar uma correria maior No final do jogo Então assim Ele tem Até o Manabuzinho Tem uma função importante Na equipe do Frontale Então assim É um baita De um De um coletivo Que funciona Pode não ser Eu ainda acho Sinceramente Que a equipe do Marinos Me enche mais os olhos Quando eu falo Individualmente Cada jogador E tudo mais Mas assim No coletivo O que a equipe do Frontale Vem fazendo Há tantos anos É realmente Invejável Você gostando ou não É verdade Título merecido? Título merecido? Ah Mais do que merecido Até Porque Toda essa história Que a gente vem falando No Frontale Trabalho de formiguinha A longo prazo Estão colhendo os frutos A equipe foi impecável Nessa temporada Não teve tropeços Não teve vacilos Foi a equipe mais constante De 2020 Tanto que ficou Foi ponta a ponta Praticamente Realmente Ponta a ponta E em nenhum momento Se teve dó E muito menos Olhou para trás Do retrovisor Realmente foi imbatível E pode sim Melhorar ainda mais Tem mais quatro jogos ainda Então pode aumentar Muito mais A pontuação É bem prova Que talvez a equipe Coloca um pé no freio Até porque não tem Por que ficar Se matando muito Nos próximos jogos Mas realmente É muito interessante Elias Nesse campeonato Tudo que está acontecendo É o seguinte A gente tem algumas vagas Em aberto Que são as duas vagas De ACL Você consegue Para a gente fechar A J1 Você consegue Já dizer Na sua opinião Quem que vai ficar Com essas duas vagas? Cereço E o Nagoya Eu ia te falar A mesma coisa Eu não vou me surpreender Se o Gamba Conseguir manter Porque assim O Gamba Taca a faca E o queijo na mão Só continuar jogando Um futebol decente Coisa que não vai fazendo Vai jogar a próxima rodada Contra o Sagantosso Então assim A obrigação de vencer Grande Mas joga no estado Amaldiçoado Enquanto a equipe do Nagoya Pega o Ita Também chance de vitória E como eu falei A equipe do Cereço Pega a equipe do Cam FC Mas eu também Se fosse colocar dinheiro Nessa aposta Eu também iria De Nagoya E Cereço Se bem que Esse é verdadeoso Que é uma cidade cagada Porque dois times Poqueiro de incêndio Pois é Não que eu ache Que a equipe do Cachima Não consiga Mas aí vai ter que fazer Um bagulho meio perfeito Tem três jogos apenas Para jogar Tem que vencer os três E ainda torcer Pela queda dos demais Então realmente Eu acho que fica muito difícil Sair desses Entre Nagoya Gamba E Cereço Acho que são esses mesmo Que vão acabar ficando Com as vagas da série Será um trabalho Hercúleo Exatamente Se fazer Realmente É ir em time chapéu Mister Thiago Recruz Bora para a J2 Bora lá Vamos lá Galerinha Deixa eu explicar Para vocês Aqui Como está a situação Atual Da J2 Nesse momento Estamos aí Na rodada Número 36 Lembrando que são 42 Falta pouquinho Para acabar o campeonato O líder no momento É o Tokushima Com 74 Em segundo aviso Para com 70 Essas equipes Estariam na J1 Nesse momento Depois Vem a equipe Do Vifari Nagasaki Em terceiro Com 67 E lá Embaixo Com chances remotas Ainda de classificação Temos o Giravans Em quarto Com 58 Kofu Em quinto Com 57 E o Birex Que respira Por aparelhos Para uma eventual Classificação Em sexto Com 56 Vendo esse Panorama Do campeonato Vai ficar Entre os três Mesmo Nessa disputa Vortes Fukuoka E Nagasaki O Giravans Vai depender Muito do vacilo Dessas equipes De cima Principalmente Do Nagasaki Que está Com a pontuação Mais baixa Dentre esses três Colocados O Tokushima Só se Cochilar Muito 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 Mesmo Que perde Esse primeiro lugar Pode ser que até fique em segundo Mas eu acho difícil Do Tokushima Perder Essa classificação Porque é um time Que está Jogando Está naquela constante Jogando muito bem Vem de vitória Muito boa Aparecida do Machi da Zélvia Por 3x0 O Nagasaki Que teve a chance Em casa De dar um salto E ficar Até com 69 pontos Não conseguiu Empatou em casa Com a equipe Do Matsumoto Yamaga E o nosso Querido Giravans Kitakyushu Que está aí Com seu Solzinho Bem forte Empatou Fora de casa Com o Mito 2x2 Outros resultados O verde Empatou com a Vispinha A Vispinha Poderia até ter Conseguido uma mordida Maior e vencido O jogo Era fora de casa Mas a chance De vencer Era boa O Montedio Meteu 4x0 No Tzueguin O Zaspa Perdeu em casa Por o Minha Por 2x1 E o Minha Vai descansar Na J2 Triste Albrex Foi goleado Em casa Pelo Rime E o Birex 3x0 Que outro Que outro Ficou no 1x1 Ficou no cofo Fadiano 2x2 Totig 3x3 Renofa Esse aí Tá mal Renofa 1 Renofa É Ficou no 2x3 E o Júbilo Meteu 3x0 No Ryukyu As pessoas perguntam Onde está o Júbilo Ata essa temporada Na nona Colocação 51 Melhorou 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 Com a vida do Lendo E tudo mais A equipe teve um gás Mas assim Empata demais Nos últimos 5 rodadas São 4 empates Apenas uma vitória Se fosse mais 3 vitórias Estaria pelo menos A 2 ou 3 posições Acima Então assim O Júbilo A gente sabia Que o Júbilo Ia ser Dificilmente O Júbilo Iria voltar Com facilidade E já que eu te cortei Desculpa aí Mas já aproveitando Só para fazer um pitaco Rapidamente O Avespinha Está vacilando Dois empates Seguidos Tinha que ter vencido O Yamagata O Monte de Yamagata Na última rodada Para dar um pouco Mais de pressão Deixou De novo O resultado Meio que sair Pelas mãos Nesse empate Com o Verde O Verde jogando Duros Essa temporada Gostei Dessa parte final Do Campeonato do Verde Até porque No canal internacional Da J-League Está passando Bastante jogos Do Verde Então estou gostando De ver as partidas Em quadra decente E o Verde Aparentemente Melhorou bastante Comparado 2017 2018 2019 Mas esses dois empates Eu acho que vai fazer Muita falta No fruto das contas Porque o Avespinha Não vence O Vivaren Também Está nessa inconstância E o Tokushima Está ganhando seus jogos E fazendo sua gordurinha E eu acho que vai ser Essa gordurinha Que vai acabar dando O título para o Tokushima Também acho Não é que eu ia falar Que coitado Do Renofa Já são aí Nove jogos Sem vitória Está vermelhaço Aqui a sequência Desses nove É Desses nove jogos Oito derrotas É incrível Realmente Acontece Tem algumas equipes Que estagnaram Nossa o Rio Que o despencou Na tabela do Tom O tempo todo O Mito ficou sono quase Que outro Jeff Essas equipes A gente já não espera Muita coisa O Mia Sinceramente esperava Um pouco mais Eu acho que esperava Pelo menos O Mia Entre os oito primeiros Eu acho que é um mínimo Ali que eu esperava Nessa temporada Então algumas Essas equipes Estão realmente Deixando muito aquém E o Renofa Realmente Complicado Porque o ano que vem Com volta de rebaixamento Olha o Renofinha Não sei não Se continuar desse jeito Que eu espero que não É candidato Junto com o Erime E com o Satos E sua turma Para rebaixamento O que seria muito ruim Para essas equipes Que a gente sabe Que algumas delas Saíram da J3 E voltar para lá Realmente é muito complicado Elias A J2 Ele tem muita linha Para queimar Então assim A gente pode ter calma Em prognóstico E tudo mais Eu ainda acho Que o Tokushima Já está com Com uma boa parte Da faca e o queijo Na mão Acho que pode estar vencendo Até porque vai pegar O Kanazal na próxima rodada Então é tudo Para fazer mais Três pontos E o segundo Terceiro colocado Que lute Até porque O Vivari Nagasaki Chegou quase Na drade braçada E acabou perdendo Toda a vantagem Que tinha Caiu no meio do campeonato Então assim Realmente J2 Muito interessante E às vezes Até mais brigado Do que a J1 Coisa que a gente está falando Em 2020 Com a J1 terminada E a J2 Pegando fogo Isso serve para você Calar a boca Porque ano passado Ficou me zoando Comprou a camisa No Tokushima Cagou no Tokushima Verdade E agora está aí Mas está bem Vamos ver Vamos ver Chupa É Um chupa Para você na J2 Um chupa Para você na J3 Mas está vencendo O Baltes Mas o seu Roaço Kumamoto Que é bom Não está fazendo Muita coisa não Esse aí Já nasceu morto Assim como o parceiro Nagano O Baltes Que ganhou A J3 Até na rodada passada Antes de a gente Saber o campeonato Da J1 Uma semana antes Teve ali o jogo Que deu vitória Para a equipe Do Baltes E o título Da J3 Mas o campeonato Ainda continua Com uma vaguinha aberta Que é o que a gente Vai discutir agora Então Mr. Thiago Henrique Cruz Já temos aí O nosso querido Baltes Olha Só vou falar muito Do Baltes Ano que vem Cara Eu juro que esse time Subiu por minha causa Que eu falo tanto Essa zoeira De Baltes Que o time Se empolgou E subiu no grito Subiu no grito Na vantagem E realmente Praticamente São 18 pontos Na frente É um campeonato A parte Do Baltes Aqui Depois que pegou A primeira colocação Não soltou mais E assim E o incrível É uma defesa Incrível Apenas 9 gols Tomados Então assim É um campeonato Maiúsculo Mais uma equipe Fazendo história Sobrando Já tem virando Isso meio que Em quase todos os anos Melhor campanha da história Sempre está sendo Batidos os recordes De melhores campeões E esse ano Melhor defesa Desparada pro Baltes Apenas 9 gols Tomados 49 feitos É o melhor ataque E também A melhor defesa Então realmente Um campeonato maiúscula Barba, cabelo E bigode Do Akitinha Graças a Deus E temos aí Olha só É Pro pessoal ficar sabendo O campeonato Tá embolado Pra gente falar bem A verdade Tá embolado Até o oitavo lugar Lembrando que Ó Tem Sagamihara com 50 Parceiro Igifo com 49 Uruasa Gainari com 47 Imabari Com 46 E o O Katalair Por que não Ainda sonha Tem seus 44 Pontinhos O Kagoshima Chances mínimas Com 43 Mas também Pode conseguir Beliscar Essa segunda Vaguinha Você acha Que já está Meio Eu acredito Que seria muito Legal se desse Sagamihara Mas como você Falou Tem muitas Equipes Que estão Ainda bem No páreo É claro Que algumas Um pouco Mais Mas assim Eu não acho Que com a moto Gainari Totoro Imabari Mas queria muito Imabari Conseguir subir Um pouco Mais Mas eu acho Que vai ficar Entre o Sagamihara Nagano Muito difícil Nagano É realmente Uma equipe Que como você Mesmo fala É muito Foguete molhado Alguns momentos Tem o Gifo Mas o problema Que o Gifo A temporada Que quando ele cai Na J2 Também foi Muito triste Então Eu não sei Se É claro O Gifo Voltar A Koto Antes É muito Melhor Mas sabe Quando você Não consegue Confiar Muito Na equipe Então Eu acho Que está Se moldando Para o Sagamihara Mas assim É um ponto Diferença Para o segundo Ter o quarto Colocado São Diferença De três Pontos Para o Quinto Sexto E assim Por diante Então Realmente Se o Sagamihara Quiser Realmente Manter Esse Segundo Colocação Vai ter Que jogar A vida Nos próximos Jogos Não é Numa Dessa Futebol Japone A gente Sabe A maluquice Que é Mas você Acha Que o Sagamihara É o Favorito Ou Está Tudo Meio Que Aberto Não Acho Que está Aberto Eu acho Que está Aberto Sagamihara Sabe Apesar De estar Invicta Um Bom Tem Empatado Demais E Perde Ponto E Uns Ponto Que Faz Falta Empata Demais Beleza Não Perde Mas Também Não Está Vencendo Então Também Não Está Disparando Então Um vacilo Que ele Perde Um jogo E Alguém Acaba Vencendo Ele Acaba Caindo Para Terceiro E Vem toda Aquela Pressão Que a gente Não sabe Como os Jogadores Vão Acabar Lidando Com Ela A gente Sabe Como é Funciona O futebol Japonês É Verdade Mas Eu acho Que seria Legal Sagamihara Só uma pergunta Elias Tem um avalzinho Para subir Se der Sagamihara Tem O Sagamihara Já não jogou J2 Não lembro Agora Não Confirmado Nunca jogou Só o J3 Nunca subiu Foi o Kagoshima Sagamihara Se subir Vai ser A primeira vez Depois desse Blackout Nossa Realmente A equipe Nunca jogou É Mas Vamos aproveitar E falar De novidades Vamos lá Isso Eu quero saber Sobre 2021 Vamos lá Que que é Elias Qual Que é A novidade Nossa De J3 Nasceu Mais um Bebê Tchegão Temos Mais Um Novo Integrante Que jogará A J3 Em 2021 O nosso Querido Teguevaharo Miyazaki Um novo time Eu ainda vou Entrar em maiores Detalhes Para vocês Sobre Teguevaharo Num programa Especial Que eu lembro O Drops Que é um Dos nossos Carro-Chefes Do Drops Fazer Apresentação E contar Um pouco Sobre os times Mas lembrando Só para dar Uma pincelada Para o pessoal Que não conhece Assim É da província Lá de Miyazaki Que É uma Se eu não me engano Uma das únicas Províncias De Kyushu Que não tinha Time na liga De cima Contando J1 J2 J3 Aí Sobre a criação Do time Como a equipe Surgiu Como chegou Aí Até J3 Eu vou contar No nosso querido Rimaru Drops Mas só lembrando Que A equipe Ficou Em segundo lugar Ali na JFL Era sua chave Ficou em segundo Atrás do Verspa 8 Mas o Verspa 8 Não tem licença Para subir Então no caso Quem subiu Foi o Teguevaharo Teguevaharo Que bom Então o ano que vem 19 times Eu acho que Quando chegar nos 20 Talvez a gente Comece a ter Talvez a saída Dos 2 Sub-23 Quando chegar O número Mágico De 20 times Porque aí Sairia os 2 Sub-23 E ficaria os 8 times Que seria um Número já Bem legalzinho Com apenas equipes Que estariam jogando Apenas de E3 Então acho que seria Interessante Legal Aguardo mais informações Até porque também Não sei muito Sobre essa equipe E com certeza Quando ele Fazer esses drops Eu mando Para toda a galera Com certeza Vai gostar bastante O Thiagão vai gostar Do time Porque no escudo Tem um boi Olha aí Uma galinha Nossa Que loucura Um tori Eu quero ver O mascote Desse time Como é que vai ser O mascote O Thiagão Que o Thiagão Tem a história Da galinha Tem a história Do boi Tem a história Do portão E tem um sol Vou mandar Então lá Minha foto Para mim ser O mascote Da equipe Quem sabe O mascote É O mascote Avispa Tiagão Você tem que ser O mascote Da avispa Não brinca não Que esse ano A gente vai chegar lá Não brinca não Esse ano O Thiagão Está querendo dar A sua ferroada Vai ser fatal Mas para isso A gente vai ter que esperar As próximas rodadas Elias É isso por hoje Lembrando a vocês Que J1 já está definido O campeão Mas ainda tem Essas vaguinhas Na CL J2 Não tem nada Definido ainda Vamos ter as emoções Nas últimas rodadas J3 Temos o campeão Mas ainda Falta Uma vaguinha Voltamos aí Na semana que vem Com mais novidades Agora Voltarei mais vezes Estou melhorando Temos também Os especiais Lenas japonesas Que está encaminhado Vai ter o final Especial Seleção japonesa Passando a régua Fechando o fim de ano E aquela velha história Vamos ter os programas Awards Também E Fechando para balanço Tudo O que aconteceu Em 2020 No futebol japonês Também Perfeito Então voltamos Nas próximas semanas A gente tem Muita coisa Para falar sobre O campeão japonês Algumas resolvidas Como o Elias falou E O que ainda Não resolveu E vai resolver A gente discute Na próxima semana Elias Muito obrigado Um forte abraço Até semana que vem Eu que agradeço Tiagão Até semana que vem Renomaru Levando O melhor futebol japonês Para vocês galera Valeu Um abraço Sayonara Tchau Tchau